Esse é o devocional Hélio e Deise Peixoto. A palavra de Deus para você hoje é Parece que o barco está afundando? Continue remando! Marcos capítulo 4, do verso 37 ao 39, nos conta a seguinte história Ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco de modo que o mesmo já estava a encher-se de água e Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro Eles o despertaram e lhe disseram Mestre, não te importa que pereçamos? E ele despertando repreendeu o vento e disse ao mar Acalma-te, emudece! E o vento se aquietou e fez-se grande bonança Quem de nós nunca passou por temporais ou por períodos de densas nuvens? Nessa fase em que os problemas parecem não ter fim nem solução Temos que ficar atentos para que eles não interfiram no conceito que temos sobre a bondade e a fidelidade de Deus Muitas ideias e interpretações erradas da palavra atribuem o mal que vem sobre nós como se fosse provocado por Deus para nos ensinar algo Mas isso não condiz com a verdade sobre o Pai de amor a quem servimos Jesus nos disse que passaríamos por aflições Não existe nenhum lugar na palavra de Deus que nos diga que estaríamos isentos de lutas em nossa jornada de fé Mas é claro que o inimigo vai querer nos convencer de que Deus nos abandonou e que não nos livrará Tudo para nos desanimar e desesperar Infelizmente, muitos caem nessa armadilha e se perdem pelo caminho Mas você não precisa fazer parte deste grupo Você é parte integrante do povo vencedor que conhece o trabalho de Jesus na cruz do Calvário e se posiciona corajosamente em fé Se hoje a sua luta está pesada Se parece que o seu barco está afundando Continue remando Você está passando por um temporal Jesus está contigo Passamos por lutas e dificuldades Mas temos conosco o Deus que controla todas as coisas E que continua sendo fiel e bom Fique firme e visualize o seu milagre logo adiante Que será maior do que você imagina Feche os seus olhos se você puder e vamos orar Jesus, obrigado porque sei que estás comigo em todos os momentos Creio que tu és aquele que tem todo o poder para cessar as tempestades Não importa o que aconteça Eu continuo crendo na tua fidelidade, bondade e no teu profundo amor Eu sei que não existe tempestade que dure para sempre Creio que eu estou prestes a chegar ao meu objetivo Em nome de Jesus Amém